Fala galerinha, todo mundo tranquilo? Galera, hoje é feriadão aí, como de costume, vim trazer comida para os peixes e olha que maravilha que eu encontro aqui galera, choveu bastante essa noite, começou ontem, já tem uns três dias toda noite chovendo, mas essa noite foi espetacular, muita, mas muita chuva e olha que maravilha como já está o rio aqui, já está começando a enchente já, olha que maravilha, isso aqui ele vai encher tudo, vai tampar essa pedra aqui, mas isso aqui já deixa a gente feliz porque dá uma olhada nessa foto aí como esse rio estava. Pois é, está vendo aí galera, então isso aqui para mim é uma maravilha, tinha peixe ali para cima, que tinha muito peixe, não sei se eles estão aí, mas agora entramos no período defeso, que é a piracema e o papai do céu nos abençoa com essa maravilha de chuva aí. Então agora os peixes vão começar a fazer a famosa ribação, subir rio acima para procurar as vazantes para começar a desovar, então está aí, papai do céu manda água, a gente fica preocupado com a questão da seca e tudo mais, mas Deus sabe de todas as coisas. Vou dar uma passeada aqui para vocês verem que maravilha galera. Aqui galera, aqui é um açude, que passa aqui no fundo da chácara, que alimenta o rio também. Olha que maravilha a quantidade de água descendo nesse açude já, olha. Isso aqui estava seco galera, olha aí para você ver. Então aqui você vê a divisória e aqui o rio, olha como que ele está, o nosso rio água limpa galera. Do jeito que ele está aqui, é só o tesourinho, só o tesourinho. Isso daqui é uma maravilha. Do jeito que ele está aqui já dá para nós fazer a aventura, né? Mas como ainda nós não estamos em 2022, eu vou fazer só a aventura 2022. Brincadeira galera, a gente tem vontade de fazer rapidão aí, mas agora no período de defesa não é legal a gente fazer essa aventura, né? Colocar o barco na água aí e acelerar os motores, não é legal isso daí. Então a gente vai esperar passar esse período de defesa, que é novembro, né? É dezembro, janeiro e fevereiro. Aí já está liberado para a gente pescar, porque na aventura a gente gosta de comer um peixinho frito no acampamento. Então é legal a gente esperar passar esse período de defesa aí. Por enquanto a gente vai nas pescarias, só nos lag e represa aqui, né? No rio a gente vai deixar quieto aí para os nossos peixinhos aumentarem. Porque se não tiver peixe não tem brincadeira, né galera? Olha que maravilha, mas eu estou alegre. Vocês não imaginam o quanto eu estou alegre de ver isso daqui galera. Olha que maravilha, deixei ali mais para baixo para vocês verem. Tem umas coisas que não saem da mente da gente. Eu era acostumado a andar nessa beirada aqui e pegar os bagres aqui para pescar debaixo dessa pedra aqui. Nessa loca aqui, acostumado. Vim aqui só para pescar. E aí eu pequeno, eu creio aí que meus 8 a 10 anos, então era difícil para mim subir isso daqui. Eu lembro como que era difícil. E quando eu fui subir aqui agora, porque ali está cheio de água, que eu passo pelaquela beirada ali. Então aí eu fui, tirei esse mato aqui, esse pó eu tirei aqui e apareceu aquele lugarzinho ali. Galera, veio na mente aqui, eu cheguei e me emocionei, como eu fazia. Eu punho a mão aqui, né? E punho o pezinho aqui, desse jeito aqui galera, punho aqui. E aí eu vinha com a mãozinha aqui e pegava aqui, nessa pedra aqui e punho o outro pé aqui. Então é dessa forma aqui que eu subia nesse lugar aqui. Olha para você ver. Então era, ficou as marcas na pedra e voltou na memória na hora aí, a hora que eu fui subir. Galera, olha para vocês verem, está vertendo água aí, das minas. Aqui nós temos uma mina aqui, e ela vem descendo aqui sim, olha que maravilha galera. Olha aqui, na rocha mesmo, na rocha. Você pode ver aí, isso é maravilhoso. Vai juntando a aguinha, vai juntando, logo essa água aqui está. Você pode ver que é mais fundo, né? Por quê? Porque isso aqui é o lugar que a água corre, né? Então, isso é muito bom. Olha aí para você ver. Minanágua para tudo com telado. E isso é maravilhoso. Galera, lá naquela barragem onde nós soltamos os peixes, vocês lembram que estava puro esses, né? Esses cebolão que a gente fala, né? Outros falam patinho. E eles estão descendo aí agora, por quê? Por conta que lá está barrotado de água, né? Eu vou lá filmar lá, eu vou ver lá se eu consigo ir em cima da ponte e mostrar para vocês lá como que está. Olha que maravilha. Dá ou não dá para pôr canoa para nós ir embora? Olha aí que maravilha. A gente faz o seguinte, todo ano a gente desce ali, os barcos por aqui. Meu pai fez uma picada aqui, até caiu uma árvore aqui, galera. Não é uma árvore, é uma árvore, né? Um cipó zaíra com aquela árvore maiorzinha ali e tampou. Mas é aqui, está vendo aqui? Tem uma picada aqui dentro dessa mata. A gente desce com os barcos aqui e coloca os barcos aqui. E aí a gente sai daqui. Então aqui a gente começa, a gente gasta por volta de sete a dez dias. Não exatamente, né? Depende como que vai estar cada ano, porque caem as árvores. E a gente sai daqui e desce 93 quilômetros aí por dentro d'água, né? É uma maravilha, galera. Olha que tanto de água, galera. Vamos dar uma olhada ali. Deixa eu passar por baixo aqui. Deixa eu passar aqui, galera, e começo a filmar do lado de lá. Nossa, galera, que bom. E teve mais cheio, porque na hora da chuva ele enche mais, né? Você pode ver aqui, ó, que alagou tudo aqui. E olha aqui. Os pezinhos de jurubébio agora. Capaz que a enchente vai tirar eles, né? Olha aí para vocês verem. Que bom, galera. Que bom. Então, graças a Deus, né? Aquelas caixas d'água que a gente tirou daqui de cheia de peixe, soltou lá em cima. Aliviou o poço. E o poço conseguiu manter os peixes sem morrer mais nenhum peixe, né? E graças a Deus agora veio a enchente aí. E aquele tanto de peixe, né? Vocês lembram que aqui tinha peixe para encrenca. Todos foram salvos aí. Graças a Deus a chuva veio. E agora estão aí para aumentar, né? Aumentar os piaus, as matrinchãs, pacu. Várias espécies aí que tinha nesse poço aqui. As curimbas, né? Cada curimba grande. As tubarana. Então aí, graças a Deus, só aumentando agora. É isso aí, galera. Vamos lá. Deixa eu subir aqui e vamos lá na ponte para vocês verem como que está lá a água lá. Olha aí, galera. Como é que está o canavial do meu pai já, ó. Olha que top. Chuva é chuva, né, galera? Esse cana já está tão grande aí, ó. Vamos ali. O açude que eu falei para vocês, ele nasce aqui, ó. Nessa reserva aqui, ó. Né? E aí ele passa por baixo aqui. E sai aqui, ó. Olha aí para vocês verem. Está vendo? Ele sai aí, ó. E aí vai descendo lá. E sai lá no rio. Vamos ali. Vamos lá na ponte lá agora. Vocês lembram que quando a gente foi resgatar os primeiros baldes de peixe, a gente saiu por aqui, né? Eu vou descer aqui só para mostrar para vocês como que está ali agora. Olha aí, galera. O lixo, ó. Está vendo? O lixo não é legal a gente deixar ele mal na lixeira, ó. Vem tudo aqui. Agora, quase enchente, vem tudo aqui, ó. Para dentro do rio. Olha aí para vocês verem. É uma tristeza isso daqui, viu? Olha que maravilha, galera. Olha que top. Quanta água. Quem lembra que a gente desceu aí quando a gente foi fazer o teste do nosso barquinho e nós descemos por aí? Galera, eu subi aqui. Eu creio que mais de dez vezes. Não tem o certo. Todo dia eu levantava cedo, né? Vinha cá olhar os peixes como eles estavam e às vezes o fluxo de água estava pouco. E eu saía no meio dessas pedras aqui, ó. Tirando as folhas, tirando essas algas aí, né? Para dar um fluxo de água melhor para oxigenar os peixes lá embaixo. Então, eu perdi as contas de quantas vezes eu subi limpando aqui. Ela passava aqui, ó. Para ali secou, ele passava ali sim. Aonde tem esse fluxo mais forte. Descia aqui. E aqui sim, ali tem uma pedra. Ela não passava ali. Ela passava debaixo dessa pedra aí. E pegava lá naquele canto lá sim e ia. Né? Muito top mesmo esse tanto de água aqui. Então, aqui agora. Eu vou deixar agora essa parte aqui. Vou rodear por lá para a gente ir lá na ponte. Olha aí, galera. Tanto de água. A vazante lá encheu, ó. E lá... Aqui ela ainda está cortada. Porque quando enche mais ela emenda aqui. Mas por lá ela já está ligada. Olha o tanto... De água. Maravilha, hein? Olha lá, galera. Olha que top. Olha que top. Ali, galera, ó. Ela passa por cima aí mais de metro. Nessa barragem aí. Os peixes até conseguem subir pulando. Né? Então falta muito que encher. Mas isso aí já traz uma alegria imensa. E como eu falei para vocês. Olha lá, ó. Eles estão vindo, ó. Estão descendo, tá vendo? Vindo lá de cima. Sinal que choveu bastante. Na nascente deles. Que não é tão longe, galera. É... Próximo a serra aqui, ó. É... E está tanto de água aqui. Isso é maravilhoso. Né? Olha aí para você ver. Vamos ali para vocês verem. A diferença onde nós soltamos os peixes ali, ó. Olha a quantidade de água, galera. Aqui nós soltamos os peixes. Estava por aqui sim, ó. Né? A água. Estava aqui sim, ó. Olha o quanto que ela subiu para ali. Né? Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Vamos ali. Mais de perto ali que vocês vão conseguir. Aí ela passa quando ela... E ela já passou por aqui, ó. Está vendo? Na hora da chuva mesmo ela passou por aí, ó. Está vendo os... Os negócios aí, ó. Que ficaram presos. É muita água. Olha a força. Que maravilha. Quando está cheio, galera, aqui que ela está passando um metro aqui acima dessa barragem aqui. Se a gente ficar aqui, a gente vê vários peixes de escama, né? Os de couro não, mas os de escama, Matrincham, Pacu, Piau, Piau Açu, né? As várias qualidades de Piau. Então você vê eles, as curimbas, você vê eles saltando ali daquela... Onde a água está fervendo ali, ó. Eles saltam, batem no meio da correnteza e dá outro salto e cai em cima, né? Então é até bonito de ver aquele tanto de peixe, aquele cardumão de peixe todos pulando assim para cima. A gente vai ver aí com o passar do tempo. Eu vou ficar tentando monitorar isso aqui e ver se eu encontro essa cena para mostrar para vocês o tanto que é bonito os peixes subindo aqui, ó. O povo fica tudo em cima da ponte lá assim, ó. Admirando o tamanho daqueles peixes pulando aqui. Então está aí, galera, ó. Só o tesourinho. Então, galerinha, é o seguinte. Para os nossos amigos aí, né? Que pediram... Hugo! Filma aí! Mostra aí para nós aí como que está o rio, né? Olha que maravilha, galera. Então, deu certo de eu mostrar para vocês num dia bem bonito. Ele já tinha aumentado um pouco o fluxo de água, né? Mas a diferença era pouquíssima. Hoje foi notória a diferença, monstruosa. Porque choveu bastante à noite. Então, está aí para vocês mais esse vídeo aí mostrando a situação aqui do nosso rio Água Limpa. Graças a Deus caiu água. E na nossa região aqui, as pastagens agora, creio que tudo vai melhorar. E isso a gente fica muito feliz. Tá bom, galera? Então é isso aí. Um forte abraço. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir, galera. E até o próximo vídeo.